Um novo contingente da Força Nacional de Segurança chegou hoje ao Estado. São 37 especialistas em investigação que vão se juntar aos efetivos da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias. Desde setembro, 150 agentes já atuam no Rio Grande do Sul, mas em ações de policiamento ostensivo. O grupo de agentes da Força Nacional chegou esta tarde em comboio à capital. A equipe é composta por 10 peritos que vão ajudar a desafogar as demandas do Instituto Geral de Perícias, além de um delegado e 26 policiais civis. Vão trabalhar integrados na investigação de homicídios na cidade de Porto Alegre. Ou seja, vão trabalhar integrados junto ao Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoas, agentes da Polícia Civil, de forma que a gente possa atender esses locais de homicídio nas áreas mais conflagradas de Porto Alegre. Na capital, a Força Especial vai atuar preferencialmente em áreas como os bairros Rubemberta, Restinga, Lomba do Pinheiro e Santa Tereza. Isso nos qualifica o nosso trabalho, nos dá otimismo, nos dá convicção de que vamos vencer esta luta, vamos vencer esta guerra, vamos enfrentar o crime, a violência. E certamente com o apoio de todos, somando o esforço do Governo Federal, do Governo Estadual, nós temos melhores condições de enfrentar esta triste realidade que hoje vive o Rio Grande. Além do efetivo que deve entrar em operação até o final desta semana, a Força Nacional contará com mais equipamentos e oito viaturas. Os presídios de Canoas e Guaíba devem ser inaugurados em julho de 2017. A previsão foi feita hoje pelo secretário estadual da Segurança, César Schirmer, após encontro com empresários na Federação. Ele também garantiu que a reforma no Instituto Psiquiátrico Forense e a construção de monoblocos no presídio central, ambos em Porto Alegre, vão ficar prontas até o final do ano, gerando 192 vagas para presos provisórios. Schirmer disse ainda que os centros de triagem previstos para capital e charqueadas só devem entrar em operação no final do primeiro semestre do ano que vem.